Bem-vindo a todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando a gente online. Uma das tradições do Masterminds é que a gente sempre traz uma grade de palestras, uma grade de discussões, porque o Masterminds é muito mais do que só um evento de pôquer. É um evento onde a gente discute a nossa vida, discute técnica, discute o cenário. E para esse Masterminds, a gente está começando a fazer uma parceria com um meio que tem muito a ver com a gente, que é o meio dos e-games, do e-sports. Então, a gente trouxe aqui o pessoal da PEN, que é o maior time de e-sports do Brasil, um time que tem muita tradição, para a gente fazer uma roda de debate, para eu tirar minhas dúvidas de como funciona o mundo deles, eles tirarem a dúvida de como funciona o mundo nosso, do pôquer. São mundos que são parecidos, mas até agora a gente ainda não se conectou muito. Eu brinco com muita gente que eu joguei muitos jogos de videogame a minha vida inteira, joguei muitos jogos de computador. Aí um dia eu achei um jogo de computador que me permitiu construir a vida com aquilo lá. Então, para mim, o pôquer, antes de ser um jogo de baralho ao vivo, foi um jogo de computador, porque foi um jogo online onde eu jogava. Eu fui começar a jogar ao vivo muitos anos depois. E o que eu enxerguei no pôquer é algo que acho que o pessoal que vive de esportes hoje também tem. Eu sempre fui um cara muito competitivo, mas eu também sempre fui um cara muito descoordenado. Então, se eu fosse querer competir jogando bola, eu não tinha como. Eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, jogos de baralho. Eu sempre não aceito perder. Eu sempre gostei de estudar maneiras de resolver problemas, resolver jogos. E por um tempo, isso daí foi jogando Age of Empire, depois jogando um pouquinho de Counter Strike. Até que um dia caiu o pôquer, por algum motivo que eu nem lembro direito qual, mas caiu o pôquer na minha vida e eu vi que eu poderia executar essas habilidades que eu gostava muito e ainda ganhar algum dinheiro com isso. Então, desde então, eu construí a minha vida jogando pôquer e isso começou 10 anos atrás. Aí foi para ensino, jogo, montar empresa, trabalhar na mídia, foi uma série de coisas. E eu imagino que a história do pessoal aqui deve ser até um pouco parecida. Então, até eu queria perguntar para vocês como vocês começaram, como foi esse processo de você falar assim meu, é isso que eu vou fazer, entendeu? Mas, primeiro, se apresentem para o nosso público e sejam bem-vindos aqui ao Masterminds. Obrigado, prazer. Obrigado por ter sido convidado. Eu sou o Kami, eu jogo League of Legends profissionalmente há 5 anos. Eu comecei com 15. E estou nesse ramo há bastante tempo, então é bacana falar sobre. E conhecer o de vocês, que eu conheço nada. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá ao pessoal presente. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Mitch. Eu sou treinador da equipe PenGaming. Eu jogo League of Legends há mais ou menos 6 anos. Comecei como jogador durante 4 anos e como profissionalização. Hoje sou treinador da equipe. Seja bem-vindo, Mitch. Um negócio que eu até queria perguntar, já que você é treinador. Eu sou instrutor de pôquer. Na minha vida, eu joguei pôquer profissionalmente 7 anos. Aí chegou uma hora que eu peguei e falei assim, pô, o pôquer é um jogo que em alguns momentos era muito estressante. Então, depois de 7 anos jogando, eu falei, vou respirar alguns ares diferentes. Então, eu comecei a ensinar alguns amigos e aí eu vi que era muito legal ensinar. Porque aí eu via, pô, quando você ensina, você não tem só a sua vitória para torcer. Você vê um cara evoluindo e você sabe que você ajudou esse cara a evoluir. Eu comecei a me realizar muito nisso. Então, primeiro, eu queria saber assim, como que hoje é o cenário para pessoas que ensinam e-sportes, League of Legends? E como que foi para você a transição de jogar para ensinar? Como que foi mais ou menos isso? Tem duas diferenças com relação a ensinar League of Legends. Tem aquele pessoal mais amador que quer partir para o competitivo, mas já tem uma base grande dentro do League of Legends, já joga um tempo e quer se tornar jogador profissional. E aquele cara que está começando mesmo. A minha transição, eu comecei de forma lúdica, jogando em casa mesmo. E foi com o crescimento do cenário, com aquele feeling de que pode dar certo, que pode se tornar uma profissão, que a gente foi agarrando a ideia. Com relação a essa diferença de ensinar o pessoal mais amador, hoje já tem, em alguns lugares, o pessoal que dá aula, que ensina mais essa parte básica. Para o cara que quer jogar ali mais de forma lúdica mesmo, que é só subir no ranking dentro do jogo. E uma galera que quer se profissionalizar. Então, isso já é uma coisa mais em equipe, porque o League é um jogo em equipe, 5 contra 5, que você pega uma turma ali e ensina para ela cada função de cada jogador dentro do jogo e etc. Muito legal. Um negócio que eu queria te perguntar é o seguinte. Que horas que... Você que hoje é profissional do jogo, e o negócio é até um pouco diferente do poker, a galera é muito nova. É sempre um negócio que eu reparei muito no pessoal que joga esportes. O cara é muito de menino e tal. Como que foi, assim, a hora que você pegou e falou cara, é isso que eu vou fazer, como foi com a sua família, como foi esse processo todo, cara? Então, foi um processo que aconteceu bem rápido. Ok, ótimo. Então, não precisa ser rápido. Eu comecei a jogar extremamente casual. Um grupo de amigos me chamou para jogar, eu aceitei e me divertia no jogo. Então, fui jogando, continuando. Chegava da aula, jogava. Até que eu me destaquei. E o Meet, inclusive, águas passadas, ele me chamou para uma equipe, eu aceitei o convite. E foi aí que eu comecei a ter a primeira experiência profissional. Para quem jogava casual, não ganhava nada, recebeu uma proposta, eu falei, bom, não vou perder nada, vou entrar, né? E aí cresceu muito rápido. A gente teve o primeiro evento em São Paulo, tive que viajar. De repente, do nada, a gente foi para a Alemanha apresentar o Brasil numa Intel Extreme Masters. Então, já criou uma magnitude diferente. E aí, em 2013, teve a grande decisão que o nosso time, a Pen Game, criou uma gaming house aqui em São Paulo. A gaming house é o lugar onde a gente mora, numa espécie de centro de treinamento. A equipe mora, treina junto, convive junto, assiste replay junto, enfim. Melhora como equipe e mora junto. E aí foi a grande decisão, que eu tinha a opção de trancar meus estudos, ir para São Paulo, ou continuar estudando. E eu conversei muito com a minha família, claro, porque eu queria, era algo que eu sempre tive muita vontade, dava dando certo, eu via futuro. Aí eu falei para a minha mãe, ó, é uma oportunidade, não acontece de novo, eu tenho aqui. E foi uma conversa muito aberta. A minha família sempre foi bastante receptiva com relação à profissão. E eles também reconheceram o fato de que era uma oportunidade única e que, se eu desperdiçasse, eu podia me arrepender muito no futuro. Então, a gente teve essa conversa. Ela já tinha participado bastante. Hoje em dia, ela participa de todos os campeonatos. A minha mãe, ela vai, assiste, faz até cosplay. Ela se apaixonou muito pela atriz, ela tem até ciúmes, porque ela fala mais com fã do que eu, às vezes. E deu muito certo. Desde então, não parou de crescer. Não me arrependo nem um pouco de ter tomado essa decisão, muito pelo contrário. Acho que eu fico muito feliz de ter tomado essa decisão, de ter começado tão cedo, porque eu acho que consigo tirar muito mais disso ainda. E, desde então, cresceu demais. A gente viu, ano passado, no Allianz Parque, afinal, com 12 mil pessoas no Centro de Palmeiras, e só tende a continuar crescendo. Legal. E, assim, quando você começou, você estava na faculdade, você estava no colégio, do que você abriu mão? Eu falo isso porque, quando eu comecei a jogar pôquer, eu fazia faculdade de Direito, e eu não gostava da faculdade, eu achava aquilo muito chato. E eu comecei a jogar pôquer, que nem eu falei, se me perguntarem como você começou, você não deve nem saber, mas eu estava no Orkut, eu vi o pessoal anunciando o Campeonato Paulista de Holden. Aí eu fui ver, era uma turma de amigos que organizava um campeonato que dava 30 pessoas. Hoje você vai ver o que se tornou, você vai ver a diferença. é o mesmo circuito paulista, mas, na época, era um negócio muito pequeno. Mas aí eu comecei a jogar para brincar, eu tinha um problema na família, meu pai faleceu, aí, por causa disso, eu comecei a jogar mais, para me distrair e tal, porque funcionou bem como uma distração. Até uma hora que eu peguei e olhei e, de fato, foi fácil para eu enxergar que aquilo poderia me dar mais dinheiro do que a profissão que eu pensava em seguir. Eu pensava em ser advogado ou prestar um concurso, alguma coisa assim. Então, para mim, foi relativamente fácil chegar para a minha mãe e falar que eu comecei a jogar no meu quarto, ela não sabia o que eu estava jogando, o que eu não estava jogando, eu tinha depositado, tipo, 30 dólares com o dinheiro que eu tinha e aquele foi o único depósito que eu fiz na minha vida. Eu estudei, estudei e eu cheguei uma hora que eu estava ganhando dinheiro, eu via que pessoas ganhavam dinheiro com aquilo, eu via que era um jogo que dava para estudar. Então, simplesmente, cheguei para a minha mãe e falei, mãe, eu já ganhei isso daqui. Ela nem sabia como funcionava, se o dinheiro era de verdade, se era de mentira. Ela falou, já consegui trazer para a minha conta, minha conta bancária tem esse dinheiro que não era para ter, não era para eu lá com 19 anos ter esse dinheiro na minha conta, mas tinha. Então, eu vou trancar a faculdade e me dedicar. Eu vou ver até que ponto que eu chego. E aí, ela entendeu muito bem. Então, a dúvida que eu fico, porque eu fico pensando assim, se eu não tivesse esse negócio prático de, olha, mãe, tem X mil reais na minha conta que eu ganhei jogando baralho, talvez ela ficasse, pô, mas como que funciona isso? Como que você vai pagar as suas contas? Como que é o futuro disso? Como que foi para você esse convencimento? O que você mostrou? Como que foi esse cenário? Então, eu fazia eletrotécnica, eu cursava, estava no meu sexto semestre, e foi uma decisão cercada de incertezas, até porque no mercado de League of Legends no Brasil a gente foi pioneiro nesse sentido. Não tinha, nenhum time ainda tinha investido tanto assim, nenhum jogador tinha se dedicado tanto assim. A gente via lá fora, claro, que era muito grande, na América do Norte, Coreia, mas aqui no Brasil a gente foi pioneiro. Então, foi uma decisão que teve que ser muito bem pensada, porque haviam riscos. Inclusive, um fator que pesou muito para mim era o fato de ser muito novo. Então, eu pensei, bom, se der muito errado, eu posso voltar e continuar. Mas não deu, ainda bem. E eu conversei muito com a minha mãe, familiares, até com professores. E o que eu pude usar para argumentar, que na época não tinha muito, porque não tinha muito investimento ainda no cenário, foi a viagem para a Alemanha que a gente foi representar o Brasil. Então, seu filho está ali 16 anos jogando com alguém de computador e do nada ele vai para a Alemanha representar o país por uma semana com tudo pago. Foi o que me ajudou na conversa. Mas, como eu falei, eu tive sorte, porque nem todo mundo tem pais que são tão receptivos com relação a isso. A minha mãe abraçou a causa, ela falou, é isso que você quer, você vai. Ela me deu todo o apoio, familiares também. Então, sou muito grato por isso. Mas eu tive essa ajuda da Alemanha. E meus professores também falaram, ó, para, é oportunidade, só vai, pode voltar a estudar quando você quiser. Se você acha que isso vai dar certo, se tem que ir, só vai. Então, todo mundo me apoiou. Acho que eu tive bastante sorte nesse sentido. E é um negócio que eu vejo que faz diferença demais. Você falando disso, eu lembro que a minha mãe foi muito parecido. E eu dei sorte também, porque eu era novo, eu entrei na faculdade de novo, então eu podia tirar um ano, que foi o que eu fiz. Eu tirei um ano da minha vida, tranquei a faculdade, e nesse um ano eu fiquei jogando para ver se era aquilo mesmo. E aí, depois de um ano, eu vi que eu adorava aquilo, que aquilo me deu mais dinheiro do que eu achava que ia dar. Eu falei, meu, vamos com isso. Eu até voltei para a faculdade para me formar, ter um diploma, isso tudo deve ser errado, mas no final deu certo. Acho que esse apoio foi importante demais. Mithio, por favor, pode fazer uma pergunta. Eu comecei a jogar pôquer muito cedo, com 13 anos, comecei a jogar na escola com o meu professor de 19, que tinha vindo da Espanha, foi dar aula de espanhol e está jogando Masterminds hoje. Foi um processo bem respeitivo com a minha família, eles aceitaram de boa. Eu estou com 17 hoje, infelizmente não posso jogar o Masterminds, mas sou profissional há uns oito meses já. Eu estudo em escola pública, não sou de família rica, porém, estou indo muito bem, estou indo muito bem, jogando valores que estão totalmente fora da minha realidade. E eu tinha duas perguntas. Uma para você, como você vê o cenário do pôquer atraindo os mais jovens e se isso pode ter alguma mudança? E para eles, como coach, aonde você procura estudo para poder ensinar os seus jogadores? Acho que o cenário para pessoas jovens está tendo uma mudança de cenário mundial em geral. Eu lembro quando cresci, nasci em 1986, a gente veio de um cenário em que as incertezas econômicas no Brasil eram muito grandes. É algo que o pessoal não experimentou, mas era assim, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, porque isso te dá uma certa estabilidade. e estabilidade era um valor que as pessoas procuravam muito, porque o Brasil era um país pobre, era um país que vivia em crise, então você ter lá aquele seu ganho era muito importante. Então eu cresci com uma imposição muito grande dos meus pais, da sociedade em geral, que você precisa fazer algo que te dê uma estabilidade. Dentre essas opções, eu escolhi direito. Mas na hora que eu cheguei e fui ver, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu vi que o que eu gostava era de competir, eu gostava de resolver problemas, eu gostava de jogos. Então, cedo ou tarde, ia cair alguma coisa com essa cara para mim. Caiu o pôquer. Então o que eu acho que muda agora, como a sociedade está um pouco mais tranquila em relação a isso, hoje o Brasil é um país que acabou a miséria, todo mundo tem um pouco mais de condução, os pais se permitem aos filhos um pouco mais de liberdade. Se eu chegasse na época do meu pai e falasse porra, eu vou jogar pôquer, ele ia me dar um tapa na cabeça e falasse você é louco. Eu tenho certeza que hoje um pai ver o filho se vai jogar pôquer, o pai vai pegar e falar assim, mas peraí, deixa eu entender direito isso daí. Pelo menos ele vai ouvir. Então acho que os jovens de hoje têm acesso a poder fazer coisas como o Cami faz, como eu faço, como o Meet faz, de olhar o negócio que não é algo tradicional, mas que se você pegar e se dedicar para caramba, você vai conseguir construir uma vida, porque existe uma indústria por trás disso. Tem dinheiro sendo movimentado. E qualquer indústria funciona desse jeito. Tem um dinheiro sendo movimentado, você tem que ter algum jeito de pegar aquele dinheiro. O meu eu pego jogando na mesa contra os outros, ensinando pessoas a jogar para pegar o dinheiro contra os outros. Então acho que a principal mudança para o jovem é, como esse cenário agora é muito mais natural as pessoas fazerem coisas diferentes, o convencimento dos pais e tudo mais vai ser muito importante. Qual é o lado ruim disso? todas essas coisas que são meio independentes, como a gente faz, são coisas que não estão em um trilho. Coisas que não estão em um trilho, se você faz errado porque você se dedica pouco, você se ferra muito mais do que nas outras. Então, digo assim, imagine que você é um advogado, mas você é um advogado ruim. Fome você não vai passar, porque você vai lá ter uma causa pequena, você vai fazer um negócio assim, você vai conseguir construir a sua vida. Se você for um jogador de pôquer ruim, tem chance de você passar fome. E por que você tem chance de passar fome? Porque você vai jogar, se você perde, porque você é um jogador ruim, porque você não estuda, você não se dedica, não vai ter de onde vir dinheiro para você. Então, acho que ele vem com mais liberdade, mas vem com mais responsabilidade. A mesma coisa para o pessoal que joga esportes. Se o cara for assim, vou jogar esportes, mas não vou me dedicar, vou ser um cara ruim, não vou me comunicar com o meu público, ele não vai conseguir fazer dinheiro com isso e ele não vai estar fora dos benefícios da tradição. Então, acho que a nossa geração, essa geração de você, caras mais novos, precisa entender que a responsabilidade precisa ser cinco vezes maior do que do pessoal de antes. Entendeu? É interessante o seu ponto, porque dentro do League, pelo menos, a gente tem duas vertentes com essa questão de coaching. A primeira é dentro do jogo, porque o jogo é um jogo muito dinâmico, a cada semana, a cada mês, ele muda constantemente. Então, você tem que estar analisando, estar vendo o que o jogo traz de mudança. É um jogo estratégico em tempo real e existem campeões, existe toda uma arena que pode estar em constante mudança, o campeão pode estar em constante mudança. tem que estar estudando isso dentro do jogo, pegar uma concepção sua e do seu jogador. Às vezes, você tem ali um replay ou alguma coisa de fora que você pode usar e ter como base, mas nunca uma certeza. E, com relação a coaching mesmo, acho que a parte mais difícil para você ensinar para uma galera de 16, 17, 18, 19 anos é o consentimento de equipe mesmo. Daí, você tem que se fundar em pessoas como Alex Ferguson, que é um grande coach do futebol, ou Phil Jackson, que é um grande coach do basquete, trazer esses elementos para o league, elementos de coaching, de equipe, de como se comportar dentro do ambiente. Porque são pessoas diferentes, de regiões diferentes, com criações diferentes, muitas vezes, e elas têm que seguir uma mesma linha, uma mesma ideia, senão o jogo não funciona. Pelo menos no league, não tem um fator individual muito marcante. O que vai ganhar o jogo vai ser a coletividade mesmo. O negócio que eu queria até perguntar para vocês, como que são, o que diferencia um cara que vai ser bom de League of Legends e um cara que não vai ser bom? Eu, no poker, consigo reconhecer as características que as pessoas precisam. Eu sempre falo quando a gente dá curso lá no QG, quando a gente faz alguma aula, que eu procuro caras que sejam bons de lógica, ou que eles desenvolvam lógica, que sejam caras frios, que sejam caras que tenham coragem, que sejam caras que gostem do jogo de poker, não porque o jogo de poker dá uma adrenalina de você ver que carta que vai bater, ou se você vem com um jogo grande, ou adrenalina do blefe, mas que olhem e falem assim, eu gosto de resolver jogos. Então, o cara que pensa assim, se eu for jogar um paro ímpar com você, como que eu ganho mais o paro ímpar? Será que tem algum número que é melhor colocar? Será que é melhor colocar paro ímpar? Os caras que têm esse tipo de questionamento na cabeça, eles tendem a ser os caras que quando vão jogar poker, eles vão olhar aquilo e vão tentar resolver o problema. Então, eu queria que você me fale como que um jogador de League of Legends, você vê o DNA do cara que vai ser bom nisso. E como que dá para desenvolver algumas dessas habilidades? primeiramente, com relação ao LoL, é um jogo muito de prática. Então, você tem que estar em constante prática, constante mecânica do jogo mesmo. É uma coisa que a gente pode trazer muito, é o reflexo, o cara tem que ter um reflexo apurado, porque é um jogo muito dinâmico, tem que estar prestando atenção em vários fatores. Isso você pode estar treinando, jogando o jogo mesmo, ou com uma série de fatores, como é ter uma organização com relação à saúde, estar indo em uma academia, estar tendo uma alimentação boa para o cérebro estar em bom funcionamento. E aquilo que eu digo na questão de coletividade também. Você bota um cara para jogar dentro do grupo, vê como vai ser a atitude dele com relação às outras quatro pessoas. Se é uma atitude ruim, você já vê que é um ponto negativo. Às vezes, um grande jogador por si só, com um reflexo muito alto, com uma ideia muito legal do jogo, às vezes, um conhecimento do jogo, ele não se enquadra para ser um jogador profissional, porque ele não tem esse sentido de coletividade. Então, você tem que ver com o perfil mesmo do jogador. É provável que você encontre jogadores com um perfil mais individualista, mas que consigam entrar naquela equipe em questão e consigam atribuir o seu jogo e um bom desenvolvimento dele. Mas a maioria dos times que tiveram sucesso foi o fator coletivo, além do fator prática, prática e prática, e estudo do jogo em si. Saber uma questão de um campeão contra o outro, que a gente usa muito, a questão de match-up mesmo, saber qual é a probabilidade maior de você estar com aquele campeão e o cara com aquele outro, e você ter uma vantagem sobre ele, isso entra também. Mas o fator coletivo para a decisão do jogo é o cinco junto mesmo. Então, você até comentou que muita gente que começa a jogar law profissionalmente é muito nova. E eu acho que muitos desses jogadores surgem daí mesmo. São talentos que a gente olha e vê que tem um potencial muito grande para se desenvolver. O law é extremamente acessível para você entrar no meio competitivo, entre aspas, porque eu, por exemplo, jogo com uma pessoa que não está no meio profissional nas minhas partidas. Então, essa pessoa que não está no meio profissional tem a chance de bater em mim e aparecer para o mundo. Eu faço minhas transmissões, tem 10 mil pessoas assistindo, supondo, a pessoa bate em mim, o nome dela vai aparecer e ela consegue, surge a oportunidade de entrar em uma equipe, de ser chamada, de ser notada. E esses talentos, que são geralmente jogadores novos com mecânicas muito boas, com habilidades individuais muito boas e com reflexos muito bons, eles são moldáveis. Porque, como o Mith falou, o jogo é realmente focado em trabalho de equipe. Sem a coletividade, nenhum time vai para frente. Você não adianta ter cinco jogadores estrela que não conseguem jogar juntos. Então, esse é um fator que precisa ser bastante prezado. É muito estudo por trás do jogo. Não é, ah, se eu jogar muito bem, vou ganhar o jogo sozinho. Não funciona assim. Tem esse fator de trabalho em equipe. E, acho que é isso mesmo. É ter o talento, ter a dedicação, estar disposto a deixar o ego de lado e trabalhar com o resto da equipe. E, enfim, acho que é por aí mesmo. Entendi. Legal. Um outro ponto. Tem uma pergunta? Sim, sim. Com relação ao jogo competitivo em si, ele pode ser pensado estrategicamente para você eliminar alguma fraqueza dentro do jogo. Então, um coach ou um analista que está fazendo aquele trabalho, ele reconhece isso. Ele pode tanto conversar com o jogador e ver a opinião dele e tentar trabalhar com ele para ter uma melhora com relação a isso. ou fazer o jogo de uma forma que prejudique menos. Isso, é mais ou menos essa a ideia. E também transferir um pouco de responsabilidade. A vantagem do esporte coletivo é que ele permite, por exemplo, o erro de uma pessoa. Eu acho que, no esporte individual, você comete um erro, você é muito punido por isso. O esporte coletivo tem essa punição também, mas há uma chance de recuperação pelos outros quatro elementos do time. Dentro do jogo, antes de você começar, cada um tem uma função já. São cinco funções dentro do jogo. Elas são complementares. Obviamente que, se alguém fizer uma coisa errada, ela prejudica o próximo jogador, porque é um jogo em desenvolvimento, é como se fosse um roupa-bandeira. Você tem que dominar a base inimiga e eliminá-la. Mas, para isso, você vai passando passo a passo, uma série de objetivos, uma série de coisas que cada jogador tem uma função específica. E, chegando ao final disso, você tem um resultado. Então, para você poder conseguir uma vitória, você tem que estar bem alinhado com relação a isso, porque, se um jogador não consegue, você tem que fazer um pouco a mais para uma outra posição para conseguir a vitória. Um outro ponto que eu queria perguntar é o seguinte. e eu vou fazer uma comparação com o pôquer. Quando eu vejo os esportes, eu vejo o pessoal falando que os coreanos são bons demais, os suecos são bons demais. E, no pôquer, por muito tempo, a gente sempre viu algumas nacionalidades, algumas culturas melhores que os brasileiros no pôquer. E isso tem mudado um pouco. Então, o que a gente sempre viu no pôquer? A gente via lá a escola alemã de pôquer muito forte, holandeses, americanos, canadenses. E eu que trabalho nisso tem um tempo, o que eu sempre vi é o seguinte. Os caras lá, eles têm uma cultura maior de estudo que a nossa. Eles têm uma cultura mais de serem caras frios. Então, o pôquer é um jogo que mexe muito com o seu emocional. Então, às vezes, você está num dia ruim, as cartas não estão sendo boas para você, está dando tudo errado. O cara tem uma capacidade maior de se manter frio e continuar jogando. O que a gente chama de A-game dele, o melhor jogo possível dele, num cenário onde está tudo dando errado. e isso faz uma diferença a longo prazo. Então, alguns caras da primeira geração de pôquer do Brasil que iam para fora jogar contra esses caras, eles perdiam desses caras por causa disso. Porque, além da técnica, o brasileiro não ter tanto essa cultura de pegar e falar que vai estudar demais e vai ser frio demais. A gente é latino, a gente tem sangue quente, a gente, às vezes, leva o negócio para o pessoal. O pôquer é um jogo onde a gente vai estar lá na mesa com oito, nove pessoas se degladiando, um olhando para o outro. E, às vezes, se você leva isso para o pessoal, é ruim, porque você começa a fugir de uma técnica para jogar porque eu quero te pegar. E aí eu fujo de um plano de jogo mais lucrativo. E quando o pôquer brasileiro começou a diminuir esse gap com os caras? Então, hoje, a gente está tendo, lá no Poker Stars, o Scoop, que é a maior série de torneios online do ano. E o Brasil é o país com mais títulos. Então, além do Brasil ser um país que aumentou em número de jogadores muito grande, o pôquer no Brasil está estourando, os jogadores de alto nível estão batendo de igual para igual com os caras. E o que eu vi no Brasil? Eu vi no Brasil que a molecada nova que cresceu, a molecada que está tendo esses resultados, é tudo gente nova. E qual é a diferença desses caras? Esses caras cresceram no cenário do pôquer. Tipo assim, você precisa estudar para cacete, você precisa ser frio para cacete e com times ajudando isso. Então, essa evolução foi muito acentuada e hoje a gente bate de igual para igual. Então, a minha pergunta para vocês é, como que está no cenário de esportes? Eu vi lá que o Luminosity, que chama o time, que foi campeão mundial de Counter Strike, é um time formado por brasileiros, está jogando de igual para igual com todo mundo, os caras são o melhor jogador do campeonato brasileiro. Então, foi um negócio bonito. Como que vocês estão vendo esse cenário e o que vocês acham para o League of Legends, que é o jogo de vocês, que falta para a gente chegar ao ponto de se olhar e falar, pô, os caras não estão ganhando, mas estão jogando de igual para igual com os times lá fora? Acho que é indubitável que no cenário de esporte, pelo menos no LoL, a Coreia é bastante dominante há bastante tempo, eles estão ganhando todos os mundiais, mas a gente consegue ver a progressão positiva no Brasil. Em 2014, acabou, um time brasileiro foi representar o Brasil no Mundial, ganhou um jogo de um time europeu, tiraram um jogo de um time que ninguém esperava que eles fossem tirar. Ano passado, a gente conseguiu duas vitórias, que também ninguém esperava, mas a gente conseguiu jogar de igual para igual contra as outras equipes. Acho que o MIT pode dar uma resposta melhor com relação à diferença nas preparações das regiões, mas Coreia no League of Legends vem dominando bastante tempo, porque, querendo ou não, lá tem muito mais investimento, tem muito mais seriedade com relação a esse tipo de coisa. Sobre a Coreia, em específico, acredito muito que é uma questão cultural, como você falou, para o esporte no geral. Hoje, no Brasil, você vê que tem uma galerinha ali que quer ser, por exemplo, jogador de futebol. Você sabe que tem uma região no Brasil que vai ter um cara que vai querer jogar futebol. No Brasil, você não tem muito essa característica de, pô, eu vou me tornar um atleta de esporte. Não tem essa ideia ainda formada. Na Coreia, já tem mais ou menos uns 10 anos que a ideia é difundida lá. O pessoal já é muito dentro disso. Então, um jogador hoje de League of Legends no Brasil é reconhecido. Ele é uma estrela também, dentro do meio. Mas, lá na Coreia, é uma questão muito mais... Atinge muito mais o país, entende? É como se fosse um artista de novela. Um cara com um jogador de League of Legends lá é estampado, por exemplo, o rosto dele num avião. Que é o caso da DIN Air, que é uma empresa que investe no League of Legends também. Então, você vê que, por questões culturais, os caras já estão muito mais desenvolvidos. Eles já têm, por exemplo, questão de técnico, questão de ter, sei lá, psicólogo no time ou coisas assim, já é uma coisa que já vem de cinco, seis anos antes mesmo do League. Então, é uma coisa que já é muito mais difundida dentro da Coreia. Uma das coisas que você citou, que foi o time de Counter-Strike do Brasil, da Illuminosity, o que eles fizeram para poder manter o alto nível? Eles saíram do Brasil, primeiro por uma questão cultural também, de estar disputando torneios, torneios toda hora, todos os finais de semana, ter um torneio de Counter-Strike. Foram para os Estados Unidos, estabeleceram lá, continuaram jogando torneio, atrás de torneio, atrás de torneio, contra os melhores, o que é muito importante, porque você citou a questão do jogador de porco que saía, via como funcionava lá fora e trazia para o Brasil. Eles sabiam que era assim, mas não tinha contra quem competir de igual para igual. Foram para lá, disputaram com pessoas de nível superior e foram aprendendo com os caras. Então, eles se adaptaram um pouco à cultura dos caras e trouxeram aquilo que eles já tinham, que era a técnica, que era a mecânica do jogo e o conhecimento mesmo para poder estar disputando e ser hoje o melhor time de Counter-Strike do mundo. Legal, Paul. Essa é a diferença que eu acho interessante e o gap de o que a gente precisa fazer para chegar lá perto. Tem uma pergunta? Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se vocês comentaram como é que foi o campeonato de vocês, nem nada, mas assim, eu sou mãe e eu tenho um filho de 10 anos que ele não para de assistir, entrar em canal de YouTube para ver desde Minecraft ou de vocês mesmo e eu achei o que é mais engraçado é que eles jogam, mas eles narram também e eu percebi que no jogo de vocês tem muita emoção, vocês foram até num estádio, não é isso? Gigante, que eu não acreditei e um narrador passa uma emoção muito grande. Eu queria saber, além de jogador, essa profissão de narrador do Leagues também existe? Também tem uma oportunidade para isso? Certamente existe, a gente tem narradores, comentaristas, analistas, o jogador profissional que decide se aposentar do jogo, ele tem diversas outras opções para seguir depois, até mesmo trabalhar como técnico de equipe, por exemplo, analista, por causa da experiência que ele já adquiriu. Mas o jogador em si pode muito bem usar a imagem dele para conseguir outras coisas, por exemplo, ele pode usar o público dele para fazer vídeos para o YouTube, ele pode dar aulas mesmo, a gente não tem muita gente que dá aula no Brasil, mas é um ramo que pode ser explorado. E por não ter tanta gente, não ter tantas ideias sendo aplicadas, eu acho que tem muito espaço para se criar coisas novas, para usar a criatividade do jogador. Então, acho que usando a imagem dele, ele consegue criar várias formas de ganhar dinheiro nesse ramo, seja como narrador ou anual, aqui ninguém fez ainda, enfim. Já é bem difundido mesmo, a ideia mesmo é copiar um pouco do que é lá fora, lá fora veio com essa ideia de ter um narrador, de ter um comentarista, além de todas as funções, o Brasil tem aquela cultura mesmo da emoção, de trazer uma pegada mais forte para dentro do jogo, e o que acontece com o Allianz Parque, a gente foi a primeira, acho que foi a primeira região independente, não uma região mundial, porque o Mundial foi no estádio em 2014, se eu não estou enganado, em 2015 foi a primeira região por si só a trazer uma final para um estádio, que teve toda aquela torcida. Jogadores que vêm lá de fora para jogar aqui, eles se impressionam com como é o calor do brasileiro mesmo, como é a torcida, isso é um fator muito relevante para a questão de narração, para a questão de toda essa ideia do futebol para dentro do esporte. Você tem uma pergunta? Oi, tudo bem? Eu queria perguntar, não sei se vocês já responderam, se vocês responderam, desculpa, depois eu pergunto depois do intervalo. Quando eu comecei lá jogando Counter Strike em 2001, 2000, não era esportes ainda, mas o pessoal jogava em lan house, tinha patrocínio, mas a quantidade de jogadores era pequena ainda. e eu sempre dizia para os meninos pequenininhos que jogavam comigo, falavam, quando tiver isso popularizado, a gente vai ter um time bom e aí o Counter Strike subiu. Você acha que quando o LoL tiver uma base de jogadores no Brasil maior, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Counter Strike? Um time no Mundial ganha uma partida, ganha duas, chega longe, até a hora que a gente vai ter um time que ganhe, quando a gente popularizar o jogo aqui, como tem sido com o pôquer, aumenta o field, mais gente, melhora a qualidade? Não, certamente, o LoL cresceu muito rápido no Brasil, mas a gente ainda tem muito espaço para explorar. E eu acho que um dos fatores que mais contribuem para trazer essas experiências para o Brasil é a participação de times brasileiros em torneios internacionais e times que fazem bootcamp em outras regiões também, porque essa experiência é extremamente necessária para a gente crescer como região, porque se um time adquire essa experiência, ele passa para os outros, querendo ou não, porque vocês treinam entre si a todo momento. Então, acho que parte um pouco dos times terem mais esse investimento mesmo para ir lá para fora, passar um período, adquirir essa experiência, jogar contra as regiões que são mais desenvolvidas, aprender mesmo e trazer esse conhecimento para, quem sabe, num mundial futuro, a gente chegar numa final, numa semi, ou até mesmo ganhar. Tem um fator interessante também na relação do Counter-Strike é que em 2001 você não tinha muito acesso à internet dentro de casa, um computador bom para poder estar jogando o jogo. Hoje é muito mais fácil, então o League é um jogo que não cobra muito do sistema técnico do computador e você pode estar jogando ele com mais frequência. Atrair jogadores, o League já tem uma base boa de jogadores. A questão é que o pessoal tem que aprender um pouco mais, como o Kami disse, com essa experiência lá fora, ver o jogador brasileiro poder se inspirar nele. É muito difícil hoje que você veja um cara que está jogando o League se inspirando num cara lá de fora. Normalmente ele se inspira nessa galera que está jogando dentro do país. Então, se essa galera estiver jogando a alto nível, a tendência é que o nível deles também cresça e aí você tenha mais material ali, mais pessoas para poder estar jogando o jogo. É aquela questão também de largar um pouco o individualismo. É um esporte coletivo e não tem como você sozinho fazer nada dentro do League. Então, é uma coisa do cara se conscientizar e aprender mesmo essas funções de como um time anda para a frente e não é uma coisa só individual. Para quem não ouviu o que está vendo online, o comentário foi que às vezes vê um cara que não é que nem o Kami, que a gente voa aqui e tal, só que os caras são meio marrentos. Mas a minha pergunta sobre essa marra e é um negócio que eu estava refletindo nesses dias, que é o seguinte, na época que eu cresci a gente ainda tinha o hábito de jogar bola na rua, de ter acesso à cidade mesmo e à convivência com a molecada. Você joga bola na escola e à tarde você está livre, você joga taco na rua, você joga bola na rua, você vai passar férias, você vai para o interior, você vai para a praia. Então, acho que uma das mudanças que eu vejo no padrão mesmo do adolescente, da criança, é que como esses espaços não são mais usados para isso, o cara vai lá para um jogo online e vira o jogar bola na rua virou o Counter Strike, virou o League of Legends. E aí a minha pergunta é um pouco em cima disso, como que vocês acham que esse perfil do... Porque eu lembro assim, quando a gente jogava bola na rua, era um moleque zoando o outro, era um que brigava, era um que era folgado, aí você jogava com o time da rua de cima, era o quebra-pau, saia na mão, tinha que vir as mães para arrumar, era da natureza de criança, adolescente, se pegar. Então, como que vocês veem essas características mesmo de criança, adolescente, indo para os jogos? Porque talvez isso explique o questionamento dele. Por que tem uns que são marrentos, todo mundo igual a você? Porque eu lembro, na minha época, que tinha um que era gente boa, tinha um que não era, que era da natureza do ser humano. Mas talvez isso se potencialize, porque o cara que está lá na Twitch, que ele faz a transmissão e ele xinga o outro, às vezes ele fica mais agradável de ver, porque ele é mais divertido. Ou o cara que é mais quieto na dele não é tão divertido. Então, como que é esse cenário de transmissão ou você acha que é essa questão toda? Então, o Brasil é um país muito grande e o League of Legends é um jogo de graça. Quer dizer, qualquer pessoa com computador e internet vai entrar lá e vai jogar. Então, a gente tem pessoas de criações diferentes, de idades, diferentes de culturas, diferentes, todas numa equipe, com o objetivo de jogarem juntas e a gente cria um objetivo num jogo estratégico. Elas vão brigar no meio. Não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente tem, claro, que dá o nosso melhor para reduzir e tratar coisas racistas, preconceituosas, enfim. Essas coisas que são nocivas para a comunidade do jogo. Mas é o que você falou. Acho que devido à idade mesmo do pessoal, vai rolar uma intriguinha ali dentro de jogo. Mas eu acho que a gente só tem que se preocupar e não deixar que isso sonhe algo mais sério. Partir para a agressão, partir para essas coisas que realmente atrapalham a comunidade do jogo em geral. E eu concordo com você. A gente tem, de fato, no LoL uma má fama muito grande nesse sentido que a gente precisa trabalhar para consertar. Eu acho que o fator sobre isso é que a internet te brinda um pouco. Você falou de estar jogando bola na rua, às vezes você entrava forte em alguém ali e você já era cobrado ali na próxima jogada. Dentro do League você não tem muito isso. Quando você faz uma coisa, uma ofensa, uma coisa do tipo, você tem ali a tela do seu computador te blindando contra qualquer coisa. Então é um pouco difícil. Uma questão mais cultural, como o Kami disse, de criações diferentes. Às vezes o cara não entende que ele está realmente prejudicando, falando aquilo. Ele aceita de uma forma diferente. Ele acha que aquilo ali é uma brincadeira. Não são todas as pessoas que são iguais. Cada um leva de uma forma. Acho que a gente tem uma pergunta do pessoal do Twitch. Isso, uma pergunta do Cauê Eugênio. Ele pergunta, por que ultimamente o time não está tendo bons resultados? Cara, como eu disse, o League é um esporte coletivo. E um fator muito importante é o time estar na mesma página. Todo mundo está centrado em ganhar o jogo. A gente convive junto. A gente tem, não vou negar, atritos às vezes. A gente tem que estar jogando com o objetivo de sempre melhorar e não só de ganhar. Porque para você ganhar, você tem que estar primeiro melhorando o seu nível de jogo. E eu acho que a gente, com os problemas da última split, de não estar ganhando, deixa o pessoal mais estressado, a comunicação fica mais difícil. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está acertando por agora. Eu acho que nas três últimas semanas com os treinos, a gente teve uma melhora significativa. Foi uma pena que a gente não conseguiu demonstrar hoje no final de semana. Mas eu acredito que hoje, com as pessoas que nós temos, com o estilo de jogo que a gente está implementando, a tendência do time é só subir e estar na mesma forma que a gente teve no ano passado para o Mundial. Porque se a gente pegar um retrospecto, antes de entrar na fase de playoff, a gente também não vinha bem. A gente foi um time que ficou em terceiro lugar e depois a gente saiu ganhando de todo mundo. Mas para isso, foi duro, foi muita conversa, foi muito treino e a gente conseguiu se adaptar. Eu acredito que nesse split também. Chegou uma pergunta no Twitter da PEN aqui do Coff Silva. Eu acho que é para os três. Qual a maior vergonha que vocês já enfrentaram na profissão de profissional de esportes eletrônicos? Pô, legal essa pergunta, hein? Deixar vocês começarem para pensar na minha. Ah, se for vergonha no sentido... Qual o sentido de vergonha a gente está falando de resultado? Eu não me envergonho de nenhum resultado. Eu acho que faz parte do mindset do jogador profissional estar preparado para a derrota. Você não vai ganhar todas as partidas, você vai ter que cair e levantar de novo. Então, eu prezo... Eu prezo que na derrota é onde a gente mais aprende e a gente tem que valorizar isso. Claro que não é bom perder, mas quando acontece a gente tem que tirar o melhor disso. Acho que vergonha foi quando eu fui na Ana Maria Braga e eu era muito ruim falando e ela virou para mim e perguntou e as namoradas? Acho que foi o pior... O momento que eu nunca... Sério, eu travei, eu não sabia o que falar. Ainda bem que eu estava com outro colega de profissão e ele respondeu por mim, mas foi triste. Eu espero muito voltar na Ana Maria Braga e corrigir isso um dia, mas por enquanto... Ana Maria, O meu primeiro caso mais de vergonha, sim, foi quando eu entrei no time como treinador. Eu já tinha um convívio muito bom com os jogadores, porém eu tinha um analista e ele era estrangeiro e ele falava inglês e o meu inglês nunca foi bom. Então, a primeira conversa que a gente teve não foi muito agradável. Foi meio que... Pela internet não dava para fazer sinal, então eu tive que aprender muito e muito para poder estar entendendo melhor ele e hoje já flui a comunicação. Eu acho que assim, acho que vergonha, uma maior vergonha eu não tenho, mas tem algo que acontece com frequência, que até pela natureza do pôquer, mas acontece mais quando eu estou no pôquer ao vivo. Que é o seguinte, eu dou aula de pôquer, eu comento pôquer na TV, eu tenho um quadro lá na Band Sports, que é o Dica do Pro. Então, às vezes, muita gente vem e me reconhece em algum evento, e fala, pô, bueno, legal a mão lá que você comentou, legal aquela dica, eu uso, pede para tirar uma foto, algo assim, mas o que acontece? Depois eu vou sentar na mesa e às vezes eu vou jogar contra o cara que me vê na TV. E a natureza do pôquer, que eu tenho que tomar decisões todos os tempos em jogadas, não significa que eu vou acertar 100% das decisões que eu tomo, né? Então, se eu acerto mais decisões que meus oponentes, eu vou ganhar mais dinheiro que eles, mas não significa que eu acerto todas. Então, quando eu faço uma jogada que ela não era boa, seja um blefe que não passa, uma mão que eu pago, o cara tinha uma mão melhor, ou eu penso em uma jogada mega diferente e vou fazer ela dar errado e na cabeça do cara que não entende é uma jogada completamente imbecil, eu me exponho de um jeito que o cara vira para mim, você não é o professor? O que você faz um negócio desse, entendeu? Então, é um negócio que acontece com uma certa frequência. Então, como a gente, não é que você tem um alvo nas costas, mas uma jogada sua ou um negocinho repercute muito mais. Então, isso é um negócio que quando eu comecei a jogar mais ao vivo, que eu sempre joguei mais online, eu não estava muito preparado. Tinha algumas vezes que eu falava, putz, essa jogada eu acho que é boa para eu fazer. Ela tem chance de passar esse blefe, sei lá, 60% das vezes. Mas os 40% que não passa, e eu sei que essa jogada se passar 60% e não passar 40% ela vai ser muito lucrativa, vão fazer com que eu tenha que explicar que eu passe uma vergonha e eu não fazia jogada. Que era uma jogada que me daria fichas no longo prazo, que é o que a gente procura fazer o tempo todo. E aí eu não fazia e eu começava a ficar num dilema. Passo vergonha quando eu não der, ou fico sem dormir porque eu não aceito deixar de fazer uma jogada que seja lucrativa. Aí eu resolvi passar vergonha, entendeu? Então, depois de um tempo você se acostuma, você se importa, você não tem que dar satisfação para ninguém e aí as coisas começaram a andar mais para mim. Tem mais uma pergunta? Vamos lá, Delva. Tem uma pergunta aqui da Ana Maria Braga. Do seu fã-clube que está falando o Kamiket, qual é o campeão mais chato de se jogar contra? E para o Bueno, qual o adversário mais chato de se jogar que você não quer encontrar na mesa? Eu acho que essa é uma resposta extremamente pessoal. Tem 120 e tantos campeões no jogo e cada pessoa tem suas preferências. Enfim, o meu provavelmente é Zed. Zed é um campeão que lhe dá muito dano, mas você pode desviar das coisas que ele faz. o problema é que você passa 20 minutos do jogo desviando das coisas e aí ele chega lá e mata seu companheiro, no caso. Quer dizer, é um campeão extremamente chato de lidar e eu tenho que me esforçar o jogo todo para não deixar ele ficar muito forte, porque senão ele vai matar todo mundo do meu time e eu fico... Ah, foi mal. Aqui, assim, jogador específico do Brasil que eu já joguei e dá trabalho e é chato demais jogar contra. Joguei com o Norson, que é o melhor dos jogadores aqui do circuito live de São Paulo. É chato jogar com ele, porque tem horas que ele está bem agressivo, tem horas que ele não está, então é difícil entender o que está passando na cabeça dele. Um cara que eu joguei contra no BSOP, mas eu não gostei de jogar contra, eu joguei contra o Akari. A gente cai na mesma mesa no dia 2 do BSOP. O Akari é meu sócio e aí qual que é o negócio? Óbvio que quando a gente joga um contra o outro, a gente não tem um aliviar, tanto que, inclusive, ele me eliminou do BSOP lá, que ele quase chegou na mesa final, mas qual que é o problema? Eu sei muito o que ele pensa sobre o jogo, ele sabe muito o que eu penso sobre o jogo, e aí eu nunca sei quando eu estou jogando contra um cara assim, ou um cara quando eu já joguei com o Padilha, o Redão, os caras que eram instrutores do nosso time junto comigo, se o cara que, por saber o que eu sei sobre o jogo, se ele está na mesma página que eu ou se não? Então, por exemplo, será que ele quer arrumar confusão comigo na mesa porque ele sabe o que eu penso? Ou será que essa mão realmente tem jogo? Então, sabe, situações onde eu sei que eu estou roubando, geralmente, e que, para quem está ouvindo a gente, o que é roubar no poker é blefar. Então, situações que eu estou sem uma mão forte, mas eu resolvo entrar para roubar aquele pote. Então, esses caras sabem mais ou menos o que eu faço, porque eu já discuti muito isso com eles. Aí eu estou fazendo isso e o cara vai e me dá uma, me mete ficha na minha cabeça, aumenta a porta contra mim. Então, eu não sei se o cara está me roubando quando ele sabe que eu estou roubando ou se ele tem jogo. Meu, isso causa um, sabe, aquele eu sei que você sabe, que eu sei, então eu vou fazer isso, porque, assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Então, eu sempre preferi não jogar contra caras que eu tinha, sabe, alguma coisa assim. Eu vou comentar diferente, eu vou comentar de times. Eu acho que, quando a gente foi jogar no Mundial mesmo, um adversário que eu menos gostei de enfrentar foi o time coreano, porque mesmo a gente fazendo tudo correto até os 14 minutos de jogo ali, depois de um tempo eles foram só superiores a gente, porque são mecânica e técnica individual que sobressaiu um pouco aquela coletividade que a gente trabalhou tanto ali. Maravilha. Galera, eu queria abrir uma última rodada de perguntas para todo mundo que está aqui e para quem está acompanhando a gente pelo tweet e tal. Manda lá pelo Twitter também com a hashtag, pergunta lá que a gente responde. Alguém aqui queria perguntar alguma coisa para mim, para o Cami, para o Mitch? Então, eu vou fazer uma pergunta. É uma pergunta que eu queria saber assim, porque a minha rotina no meu dia a dia, eu cuido de um time de pôquer, da Caretinho, como que funciona? Agora que a gente está rolando uma série grande, desculpe. Então, eu acordo, a gente tem aulas duas vezes por semana, então, num dia que eu dou aula para o time, vai meio-dia, onze e meia da manhã, a gente dá uma aula, a gente vai almoçar e depois começa a sessão. Então, os meninos vão jogar torneios desde a uma da tarde até o último torneio que eles vão estar vivos, porque no pôquer você vai sendo eliminado. Então, isso pode ser seis horas da tarde, um dia que deu ruim, você caiu em tudo, ou onze horas da noite você ainda está jogando porque você está vivo em alguma coisa. E aí, no final do dia, eu debato algumas mãos com o pessoal do time por Skype, ou num dia que ninguém está online, eu pego meu laptop, eu assisto vídeo-aulas, eu revejo as mãos que eu joguei, eu pego alguns softwares de apoio e uso esses softwares para analisar o meu jogo e pensar em linhas novas. Então, eu tenho no meu dia muito material para eu debater comigo mesmo. Então, uma mão que eu joguei de um jeito, eu falo, por que eu joguei essa mão de um jeito? Se eu fizesse diferente, se eu apostasse mais, se eu não apostasse, se eu desse mesa, como que eu faria? Então, esse é meio que um dia meu de trabalho. Começo dando uma aula, jogo o dia inteiro, quando eu termino eu revejo o meu dia a dia. Como que é o dia de trabalho de vocês? A gente começa um pouco mais tarde que um trabalho convencional, a gente começa umas 11 da manhã ali. Dentro do jogo, é normal que as pessoas joguem até mais tarde, então, os melhores jogadores estão online por parte da noite. Então, você tem duas tarefas, basicamente. Essa tarefa é em time, que é cerca de 8 horas ali, de 1 da tarde até as 8, onde a gente enfrenta uma outra equipe dentro do circuito, dentro do CBLOL mesmo, que é o torneio que a gente joga. E a gente não finaliza o jogo, a gente joga até mais ou menos ali, está quase acabado o jogo, pausa o jogo, para ele não ficar gravado, a pessoa não ter acesso àquela estratégia, e debate entre o time mesmo, entre nós, o que foi melhor ou pior para aquele jogo. Então, a gente vê um outro time executando alguma coisa, executa o nosso e analisa o que foi bom, o que foi ruim. E tem a parte individual também. Nesse período em que o cara não está treinando em time, ele tem que estar treinando individualmente. Então, ele entra dentro do jogo, ele vai em uma fila específica, em um modo de jogo específico, onde ele joga contra os melhores, contra esse pessoal que tem o pessoal do competitivo, mas tem uma galera que também é boa no jogo e se ranqueou bem lá. Parecido com se fosse no pôquer, um pessoal que foi ganhando e chegou a uma mesa final, por exemplo. Então, você está jogando ali, você está testando alguma coisa a mais, um campeão ou uma match-up, ou uma questão que você não tem muita certeza, você testa contra o cara e depois você traz para o time. Tem como você ver o seu replay também, individual, ou você pode ver o replay de um campeonato estrangeiro que teve, como que os caras executaram aquela estratégia, por que ganharam, por que perderam, e trazer isso para dentro do time como um todo. Basicamente, como o Mitty falou, a gente começa uma da tarde nesses amistosos que a gente joga contra as outras equipes e aí a gente tem muita liberdade para testar coisas novas, para executar uma estratégia, para criar composições diferentes e aí esse treino acaba às oito da noite, mas não quer dizer que acaba o treino, porque sempre há espaço para melhorar a skill individual do jogador e a gente fica jogando para melhorar com os personagens, descobrir o que ele pode fazer, se tem alguma jogadinha ali que ninguém percebeu ainda, você pode descobrir, inventar, ver como funcionam os matchups, que é o 1x1, entre aspas, que acontece dentro do jogo. E por a gente estar sempre em um ambiente extremamente competitivo, a gente nunca quer parar de jogar, então termina um treino, mas já começa outro. E aí só para para dormir mesmo. Bacana, tem mais uma aí? Vamos passar a ideia, então. O Elton Carlos está perguntando para o Meet como lidar com a pressão de quando você está nas fases finais do Campeonato Brasileiro. E aí acho que para o Bueno, nas mesas finais, acho que se aplica também, como lidar com a pressão. Como lidar com a pressão nas fases finais de um campeonato, alguma coisa assim? Foi para o Meet, na verdade. Eu vejo todo o torneio como uma preparação para o play-off, para a fase final. Então a pressão aumenta, mas se você tiver tido um torneio como um todo bom, se você tiver passado cada semana vendo onde você errou, onde você pode melhorar, diminui um pouco a pressão nas play-offs. Você vai ter normalmente cinco jogos, você tem que estar preparado para os cinco jogos, acho que isso também é um fator para apaziguar isso, porque se você só vai com três jogos e espera que você vença, chega num quarto jogo você já está meio perdido. Então todo o fator de preparação de saber cada erro, cada acerto durante o campeonato todo contribui para você estar preparado e não ter dúvidas com relação ao seu jogo num circuito de play-off. Para lidar com pressão no pôquer, o que eu comecei a fazer quando eu fui jogando mais vezes, eu tentei entender de onde vem a pressão. E o que acontece no pôquer? Você joga torneios de pôquer, a natureza de um torneio de pôquer é que quase todo mundo perca e alguns caras ganhem muito. Porque se você vai jogar, por exemplo, o Masterminds da vida, o Bain é, sei lá, 600 reais. Aí o primeiro, eu não sei quando ganha, mas vai ganhar lá 200 mil. Significa que um cara vai ganhar 200 mil e 90% das pessoas que vão jogar vão sair de mãos abanando. Então a natureza do jogo é essa. Você vai perder, 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 perder. Num torneio que as coisas andem bem para você e você jogou bem, você arruma uma nota. Então você tem que estar acostumado a perder. Só que quando você sai de casa para jogar, você não quer perder. Ninguém sai de casa querendo perder. Então quando você entende que a natureza é perder, você já começa a aceitar isso melhor. Quando você entende que você vai ganhar poucas vezes, você se preocupa no quê? Não em tentar maximizar as chances de ganhar, mas em simplesmente fazer o seu. Então no pouco é o que a gente faz. Eu foco assim. Eu estou fazendo a jogada certa? Estou. Então dane-se o resto, não importa com o que vai acontecer. Não importa mais se a jogada certa é um blefe que talvez não passe e eu vou passar vergonha, ou se a jogada certa é pagar com uma mão que não é fraca, que é meio fraca e está exposto, ou então é jogar todas as minhas fichas numa só mão. Eu vou fazer a jogada certa porque eu sei que tecnicamente essa jogada certa aumenta a minha chance de ganhar no longo prazo. E aí eu confio que o longo prazo chegue. O longo prazo em torneios ao vivo demora mais, torneios online chega mais rápido. Então é dessa maneira que no poker a gente conseguiu lidar com isso. Então aspecto psicológico muito importante, mas o principal é confiar no seu próprio taco, se qualificar para fazer as coisas direito e aí o que não está no seu controle você não se importa. Beleza? Então, eu queria agradecer, Cami, muito obrigado pela presença, muito obrigado, Mitch, um prazer receber vocês aqui no Mastermind. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente online, a todo mundo que a gente viu por aqui. A próxima palestra agora é sobre poker e xadrez, então a gente vai entender quais que são as habilidades que a gente consegue nas duas práticas, o que a gente pode usar disso da vida. É com a Tatawani, que é campeã de xadrez, é campeã latino-americana de xadrez, o Vini Marques, que é jogador de pôquer e mestre de xadrez, então são caras que sabem do que falam, vai ser transmitido online, todas as perguntas podem ser feitas por aí também, então acompanhem que vai ser muito legal. Beleza? Obrigado aí, galera. Obrigado aí, galera.